E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos entender sobre o seguinte, como Montero apresentou quem Lil Nas X é para a gente. Hoje a gente vai falar exatamente disso, do novo álbum do Lil Nas X, que chegou pra gente ontem, o disco Montero, que quebrou a internet, um dos discos mais aguardados desse ano. E hoje eu tô aqui pra poder contar um pouco mais sobre a história desse disco e como as músicas refletem muito sobre a realidade brilhante de Lil Nas X. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal. Tem várias estampas incríveis, inspiradas pelos artistas que eu trago aqui, inclusive tem camiseta do Lil Nas X lá e da Era Montero. Vou deixar marcado aqui pra você poder ir lá conferir. Tá incrível e eu tenho certeza que você vai amar. Um dos primeiros pontos que a gente nota no disco é claramente sobre como ele debate sobre a sua personalidade, assim também como ele debate muito sobre a sua perspectiva vinda da sua família. Uma das coisas que os LGBTQIA+, mais passam de provação na sua carreira. Um exemplo disso é a faixa Dead Right Now, onde ele fala o seguinte. Saí da escola, então meu pai e eu tivemos um cara a cara em Atlanta. Ele disse, é uma chance em um milhão, meu filho. Eu disse, papai, eu sou aquele UU, antes de adicionar. Eu nunca vou precisar dele. Eu nunca vou precisar... Essas frases vulneráveis demonstram muito como o Lil Nas X era inseguro com a sua própria família em relação às suas decisões da vida. Como ele se sentia vazio em determinadas coisas que normalmente a gente espera que vamos ser amparados. Lil Nas X está ventilando frustrações genuínas com membros da sua família. Além de ser inflexivelmente autobriogrado de DaBaby. A semelhança é em si irônica, dadas as recentes controvérsias do DaBaby. Mas aqui, como em Dead Right Now, Lil Nas X faz um caso convincente para o seu estilo reinado supremo. Lil Nas é talvez o primeiro olhar sobre como as estrelas da geração Z, mergulhadas em uma abundante referência, pode construir texturas existentes para criar sons que são ao mesmo tempo familiares, assim como novos. Um dos pontos mais marcantes sobre a personalidade de Lil Nas X é realmente essa dúvida do gênero, né? Uma das coisas que a gente percebe também no estilo sonoro do álbum. O disco, ele é tão multifacetado que a gente consegue encontrar desde o trap ao hip hop, que é marca registrada dele, assim como a gente consegue encontrar influências de dance, assim como também faixas muito mais orgânicas, o que não faz com que o álbum se encaixe meio que numa categoria só, o que é maravilhoso. Em canções como Industry Baby, Don't Want It, ele parece adequado para as paradas de hip hop. Enquanto isso, no estimulante e sincero Lost in the City Adele, ele está em um dinâmico clipe de pop punk. Aqui por si já mostra como ele entrou na música pop, quebrando as identidades básicas dos gêneros musicais. Quando a gente pega Old Town Road comparada às coisas que ele trouxe em Montero, a gente percebe que ele foi muito, assim, perspicaz em pegar o momento do country, que era uma das coisas maiores dentro dos Estados Unidos naquele momento, misturar com a sua música e criar um novo tema para o seu som valer a pena, vamos dizer assim. O que é interessante sobre Montero, no entretanto, é como os sons divergentes parecem hipercoesos. Por que não deveríamos ter um gostinho pop, country, rock alternativo em um álbum cheio de rap genuinamente impressionante? O Lil Nas X certamente enfrentará uma boa parte de controvérsias nas paradas nas próximas semanas. À medida que os membros da indústria lutem para saber como defini-lo musicalmente. Os features do álbum também são claramente um do ponto alto dentro da era Montero. A gente percebe que as pessoas escolhidas foram, assim, perfeitas para poder entrar dentro do universo. Não é somente uma gravação vocal de dois artistas diferentes. Eles têm realmente uma química dentro da faixa. E é isso que fez todo mundo ficar tão impressionado com essas participações. Um dos melhores cartões de visitas dentro do álbum é definitivamente Dola Sign Slime, dito por alguns críticos como a melhor música do álbum. Nela a gente percebe sobre como o Lil Nas consegue fazer com que Meghan tenha um destaque extremamente icônico na música, assim como ele soa extremamente divertido. Por mais breve que a música seja. Se sua sexualidade te faz pensar que ele não pertence ao hip-hop, ele fica feliz em te lembrar que, de fato, é o melhor rapper. Um dos pontos também que eu achei muito interessante foi que ele convidou a Miley Cyrus para poder vir no álbum com ele. Uma coisa que é incrível porque ele estourou o Town Road com o pai da Miley Cyrus. Então, assim, basicamente ele é um membro do clã Cyrus. A M Dreaming é uma balada tocante com Miley, algo a ser dito sobre ser capaz de fazer discos de sucesso com uma família inteira. Por sua vez, Miley Cyrus deixa seus talentos brilharem, soando como seu herói Steve Nicks e proporcionando este triunfo de um álbum em um encerramento extremamente adequado. Essa combinação deles teve uma química incrível. Eu senti, inclusive, que a música lembra muito Faixas do Plastic Hearts. Eu até questionei um dos fãs do Lil Ness para eles me trazerem mais informações e eles disseram que essa música foi gravada esse ano. Então, há a possibilidade de que o Lil Ness tenha escutado o disco da Miley, curtido o som e ter convidado ela para trazer essa personalidade também para o projeto dele. Apesar de conter o que parece ser todo um universo musical, o álbum do Lil Ness X tem uma duração normal, com 15 canções e pouco mais de 40 minutos. É um álbum surpreendentemente tradicional ao mais famoso, vamos dizer assim, disruptor da geração Z. Isso é bem rebelde da parte dele, porque normalmente os álbuns na era do stream hoje, eles não têm mais do que 25 minutos. Então, foi assim, um ato de ousadia muito grande dele ter essa situação de querer trazer para o projeto, vamos dizer assim, uma coisa maior. Quem sabe isso não influencia outros artistas da geração Z a apostarem nesse tipo de coisa para os seus próximos discos. Afinal de contas, muita gente tem reclamado disso. As músicas estão cada vez mais curtas e ele conseguir inchar um álbum de 40 minutos é realmente uma coisa bem interessante para a gente poder valorizar. Agora eu quero saber de você. Como você se sentiu ouvindo o disco Montero do Lil Ness X? Você curtiu o álbum, você não curtiu tanto? Quais foram suas faixas favoritas e as suas faixas menos favoritas? Comenta aqui que eu quero saber a tua opinião, beleza? Ó, um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí!